Conheça agora a história de um motociclista especial, o Pedrinho. O que será que ele tem de tão diferente? É com você, Camila! E hoje vamos conferir uma apresentação exclusiva com manobras radicais sobre duas rodas. A área que já está montada, mas antes vamos conhecer a história de Pedrinho, o artista que já tem mais de 20 anos de experiência na área. A área que começou desde pequeno, antes de bicicleta, e aí veio evoluindo com mobilete e depois moto. Acabei formando uma equipe com alguns amigos, isso já em São Paulo, alguns anos atrás. E aí viemos viajando o Brasil todo, na qual conheci o Nordeste também, fizemos uma turnê, e vivemos um grande tempo da nossa vida com isso. Foram quase 12 anos de estrada, e depois levou quase uma década parado, se dedicando a carros tunados. Porém agora, há dois anos, Pedrinho resolveu voltar com as manobras. Mas eu não trabalho sozinho. Eu tenho sempre convidado pilotos, que estão em destaque aqui, principalmente em Fortaleza, para estar participando sempre em alguns eventos comigo. Neste caso, que sempre tem participado, que eu já posso dizer que já faz parte da família da PWS, é o Paulo Roberto, mais conhecido como Paulada, que foi só um grande piloto, habilidade incrível, com algumas manobras que eu ainda não conhecia, e isso só veio acrescentar ao show. E promessa é dívida, mas a apresentação não vai ser agora não. Fica ligado aí, galera. Último golpe, bastante radical. Uhul!